Quer ver o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você joga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco Com o bagulho é muito louco, nunca tô chapadinho de bobo Eu comecei pra ver tu ex, mas eu nem quero mandar o ataque Porque eu já rimei pro MC de verdade Então menor, eu vou te falar Puta que pariu, moleque, tu azei, fez a neném te travar Sabe por quê? Não se ganha, vou falar Oferecimento, esperinha do malar Puta que pariu, oferecimento, vazou Exército do Brasil Direito de respeito, sim, samurai O moleque é bravo, tamo calmo Eu vou ouvir esses caralhos com esse bagulho Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Oh! 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 Aí mano, aí tranquilão eu chego mimando Cê sabe mano, o samurai já tá improvisando Oferecimento feirinha do homoar no Tona Zoom Oferecimento medi-áfrica do sul E o meu avião é só que eu tô com o Pelé E essa vez eu espero que tudo fale de mulher Cê tá ligado? Eu espero pra vocês Pra tudo ficar iludido nela pela terceira vez Aí eu vou chegado, velho, eu tô com o amigo Cê tá ligado que eu te dou prejuízo Aí cê sabe mano, sem caô, quadrilha e caveira Esse aqui é o rock'n'roll do Berro E o bagulho é sério, eu vou chegando na tira Eu ia falar que é o rock'n'roll com caipira Mas pode misturar tudo na levada até serva Que vai misturar as cantais e cê continua uma merda E o bagulho é louco, falta alas, eu volto O cigarro caima, conta bebida no copo Você arrumando, a câmera até perde o foco O paulha passa a cara, minha vista até eu desloco Mais 45 segundos, sabe o raio? Pra ninguém, quem tem que tirar? A pegada de som, tá tranquilo, vai tranquilo Guerra interna, perverá as pernas, puta que parei Guerra interna, girostéria, explodiu, seu dedo sumiu E o bagulho é sério, derrubou as torres em gema Mano tá ligado pra arremata, eu só me treina Cê rispa, seu cabelo, moleque, sem carroça Aqui de camisa preta, cê rispa, sua dor E o bagulho é sério, eu vou arrumando pro culo Cê tá cantando daí, sabe o meu da vacina Cê é meu amigo, eu te dou vários papos de cria Cê é ironia, cê tá ligado, papo, sem pelenas tia Eu te dou vários papos até fora da rima Já falei, Pelé, para com isso, né? Ela é larga a cocaína Aí cê continua enxerando, pensando E eu falei, porra, não vai, cê vai, cê fica improvisando Aí, moleque, eu chego na moral, é caipira A gente com o vento, pega fogo no matagal Tira esse direito, eu acho que ele é 45 minutos Agora eu não tenho que falar de problema, né? Mas eu não sou mais isso Eu gosto assim, com energia, ela é calma, com intensividade, tá ligado? É melhor do cabelo, pega isso aí Aí, é ralo de mulher, se ligado ao meu papo Tá aqui um espantalho que espanta passarinho do milharal Tô te gastando Então se liga no meu papo, que eu não tô pagando Sabe por quê? Não proceder? É pra ir pra lá, no lugar que come Cães de galinha é você Então se liga, meu parceiro, eu vou falar Te liga no meu papo, que eu vou ter que improvisar Falou galinha, eu não sou escroto Eu comendo o sapadinho e ele engolindo dois ovos Grande final da batalha do Tank O julgamento tá na mão de vocês Eu quero barulho para quem gostar mais da rima do MC Samurai Barulho para quem gostar mais da rima do MC Pelé MC Pelé MC Samurai MC terceiro round É agora que o bagulho vai pegar fogo Ó, vocês dois, vocês são foda pra caralho Então brinde a gente com o melhor terceiro round da noite, correto? Geraldo tá esperando o bagulho pegar fogo DJ Ré, tudo no teu desconforme Você é uma talha do toito, filha da puta Aviso lá na tua vizinhança É, rapaz, rapaz Vamos, Niteroi Vamos, vamos Vamos, vamos Aqui, aqui, aqui O meu amor tá mortando 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 O meu amor tá mortandela Qual é você? Pico Pico, eu nem tava olhando lá mixtiano Aí, menino, eu tô tranquilão E é o bonito que eu chego fazendo agora Me a previdação Eu fazendo de previdação Esse chocinho, cê pega essa quem? Que veio lá do Maranhão? Eu já fiz meio do Maranhão Tá ligado mano, eu vou roubando tranquilão Então meu importado Eu veio do Maranhão, cê tá velho rasgado Eu não veio da liquidação Ah, tá de sacanagem, eu não sou escroto Tu irmã sabe, tem um cheirinho de short novo Eu vou avisão, vou te gastando Como o topangoda, e na sua cara Com a minha mão e com a razão Eu vim te falar que pra mim ganhar pegue 3 pela cadente Se pediu 3 pela cadente É um bagulho é sério Você que tem sem dente É que nem os careca na cabeça passar o pente Só que na moral, eu não vou mentir pior Você que nasceu e o médico falou Joga esse lixo daqui Na moral, aí o top21 foi lá de dente Mas o leite se conjuro Quando eu nasci, o morro foi o lar Quando você nasceu e o médico falou Era pra ser no hospital veterinário E o barulho na sala não veste pra ordinário Você rima tanta, mas sempre paga já sabe É veterinário, eu vou e mal sou Quando ele nasceu Desculpa a senhora, leva logo lá pro Teleton Quando ele nasceu Namaral, cana, sim Aí fiqueu, síndrome de pau Quando eu nasci foi tranquilo no esqueleto O médico falou de tu chama um bíblio, nome de preto Ou então chama a raça, chama até a ciência Pra escodar essa cana e essa decagência Namaral é negrinho, com certeza Quando ele vem e falou tem isso Um tipo de outro planeta Se fudeu Marsalino nasceu É de outro planeta, eu mando nas minções Ela falou esse moleque deve ser do planeta lá dos anões Cê tá ligado eu vou mandando nas minções Cê nasceu bem pequeno, igual Arthur e os Mirimões Mão pro alto barulho para quem gostou da rima do MC Samurai Mão pro alto barulho para quem gostou da rima do MC Samurai Quem gostou mais da rima do MC Pelé Nós o Lagrange tem o grande prazer de consagrar É MC Pelé Campeão da batalha do top